TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês O segundo do dia, mais uma vez, cemitério, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês como faz pra poder combar o cemitério com uma outra carta que vai ficar loucura, irmão Vai ficar doideira, você vai ver, cara, muito legal, muito bacana mesmo Um combo de golem com cemitério, rapaziada Dá um ligue nessa estratégia, vocês vão com certeza ver muito isso no dia a dia, nas batalhas De alguma forma vai rolar alguma coisa assim, mano Olha lá, coloquei o golem ali e na hora que chega lá na torre do maluco, eu solto o cemitério E aí eu solto a fúria por cima Olha em quantos segundos o negócio destrói a torre Já caiu e olha o que acontece com a torre do rei, irmão Você é louco, olha lá, cara Meu Deus Golem e cemitério faz um estrago danado, irmão Olha isso daí, cara A torre principal vai cair e a batalha vai acabar Cara, imagina a força de um combo bem utilizado Você tá na batalha, meu maluco, você deixa ela guardada, essa carta E aí na hora certa, você lança ela E aí o maluco não sabe o que acontece Porque ele só vai ver a torre caindo, irmão Agora, olha esse outro combo Já com lava round Que eu gosto muito, ó Acho que eu vou poder utilizar muito bem Se eu ganhar em nome de senhor Super céu Que eu consiga essa carta aí Cemitério logo, logo assim que sair Que nem o dragão infernal Saiu e eu consegui ganhar Olha lá, o lava round chamou atenção da torre Eu soltei ali meu cemitério E meti o meu A minha fúria na sequência E olha o que acontece com a torre, rapaziada Ela simplesmente é incinerada, moleque Ela é destruída de uma forma maluca Cara, destruidor, 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 destruidor Muito louco E olha lá, o cemitério vai destruindo tudo Vai levando torre Cara, uma loucura Eu vou soltar mais uma ali, ó Vamos lá, o lava round tá lá em cima Sobrou agora o cemitério novamente Pra torre principal E aí, meu irmão Aí é pau, mano Aí o negócio destrói tudo Olha lá, mais uma torre que caiu E agora nós vamos ver aí Com mais duas outras tropas Que com certeza vai rolar alguma coisa A primeira é o lenhador Coloquei o lenhador E olha lá, soltei meu cemitério lá atrás Cara, olha a destruição, mano Olha essa destruição Destruindo tudo E caindo a torre tranquilamente, cara Olha que loucura, meu irmão Cê é louco, rapaziada Lenhador mais cemitério Acontece isso daí, mano Acontece isso daí Olha lá, mais um combo, hein E agora o outro combo aí Com golem de gelo, rapaziada Vou colocar aqui golem de gelo Vou espelhar o golem de gelo Vou passar as tropas aqui Vou fazer rodar o meu deck E colocar mais um golem de gelo O cara soltou ali uma bola de fogo Mas não vai adiantar Três golems de gelo na tela E aí eu vou soltar o cemitério lá em cima O negócio vai ficar louco, irmão Você vai ver que ele vai tentar defender ali ainda O treinador vai tentar defender de alguma forma Mas não vai dar muito certo não, irmão Olha lá Já caindo ali a torre praticamente Tomando muito dano Olha lá que loucura, cara Que viagem Soltei a fúria lá pra dar uma acelerada E aí, meu irmão Aí é pau, né, mano É isso daí, rapaziada Essas foram as zoeiras E é possibilidade de combos novos Que nós vamos ver com certeza No Clash Royale Se você curtiu essa zoeira Já mete o like aqui embaixo E se você gostou dos combos Comenta aqui embaixo Você pode aparecer nesse vídeo, rapaziada Então é isso daí Espero ter um curtido E fica de olho A qualquer momento Eu posso voltar com uma novidade Do cemitério Se você tem alguma ideia de vídeo Que eu possa trazer do cemitério Antes de sair a carta Já mete aqui embaixo nos comentários E eu volto rapidinho com outro vídeo Então é isso daí Não esquece de se inscrever no canal Não me venha com papagaiadas É nóis Tchau! 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 Tchau!